Música Centro Saúde Veracruz, o seu Ministério Saúde, aumenta pessoal saúde. Chefe Centro Saúde Veracruz, o seu Ministério Saúde, atualmente a tan enfermeiro e a Centro Saúde referê no Né Bele Eleva Lutam Qualidade e Atendimento para o paciente Cira, que é o Centro Internamento Veracruz e a Sala Pediatra e Rua, Adulto Rua, na Sala Emergência. Temos recursos humanos, inclui médicos, parceiros, técnicos aliados. E o Né Bele Eleva, o Centro Internamento Veracruz e a Sala Pediatra e Rua, Adulto Rua, na Sala Emergência. Mas, também, estamos em qualidade de atendimento de Diaklio. Nós estamos em serviços centrais. Nós estamos em serviços centrais. E quando terminamos, nós estamos em serviços humanos. Então, nós estamos em serviços de internamento para o Né Bele Eleva, para que nós possamos em qualidade de atendimento de Diaklio. Antes, pessoal de Saúde em Veracruz, Ramoto, Cato, Cida, Tolo, Nulo, mas bem-vindo em Rio de Janeiro, Rua Nulo, Recintolo, Ministério da Saúde, a extender profissional de saúde contratado, não é, daudão, não é, se reivindica de pessoal de Saúde, se é Nulo, Recintia. Selina Lopes, Dilma Suzete, Giamen.